E a quinta-feira será de tempo seco em todo o Grande ABC. O dia começa com um pouquinho de frio, com mínima na casa dos 14 graus apenas na cidade de São Paulo e 17 graus em Santo André. Durante a tarde o sol predomina e eleva as temperaturas, que alcançam os 26 graus em Ribeirão Pires. Já na sexta-feira o tempo muda, com a chegada de uma nova frente fria que vai trazer chuva para o Grande ABC. O dia fica com chuva, porém com alguns momentos de melhoria. O dia começa com apenas 15 graus em São Paulo e durante a tarde os termômetros alcançam os 25 graus em Diadema. E eu já adianto, o final de semana será de baixo de chuva. Eu sou Aline Cardoso, da Somar Meteorologia, para o Diário do Grande ABC.